É sempre que eu sou de violino. E você já pensou em parar de estudar violino? Não. Você pensou em desistir? Nunca pensou em desistir do violino? Não. Eu só não estudo quando eu durmo no carro depois de alguma coisa, depois de uma festinha. Só isso, só assim que eu não estudo. E você tinha alguma coisa que você achava que era muito difícil, que você nunca ia tocar, que você nunca ia fazer, e agora você consegue tocar? Eu pensei nisso quando eu estava aprendendo a tocar Brilha Espelhinha. Eu pensei nisso. Você pensou, nossa, eu nunca vou conseguir tocar. Eu pensei. É muito difícil, Brilha. Você pensou assim, é muito difícil, mas eu acho que não vou conseguir. E agora é a coisa mais fácil do mundo tocar. Qual que é a música que você mais gosta de tocar? Eu tenho duas. Tá, qual é? Alegre e Obim de Criancinha. E você gosta de estudar em casa? Não? Mas você estuda todos os dias? Eu estudo. Por que que você estuda todos os dias? Porque eu tenho que estudar, né? Porque eu preciso, né? É, porque eu tenho que estudar. Senão a gente não consegue tocar bem, é, não é? É. É. E você estuda em casa com quem? Papai. É. Quando ele viaja que eu estudo com a mamãe. E seu pai sabe tocar violino? Ele toca... Ele não sabe. Quando ele pega meu violino, parece que eu... E ele começa a tocar, parece que eu tô... Eu vendo a pior coisa do mundo. Ele não toca bem violino. Porque em casa, quem que é o seu professor? Seu pai. Mas ele não toca bem com violino. E ele não sabe... E como que você acha que ele sabe, então, te ensinar em casa? Por que que ele sabe? Fala pra ele. Porque ele vem na aula, né? É. E aprende? É. Ótimo. A pior parte é que o meu irmão, ele não gosta de me ouvir tocar, porque ele acha que o violino tem som ruim, daí ele fica com fone de ouvido jogando. Tá certo, né? Pode tocar um chocolate quente? Pode, vai.